Olá meu povo, estamos de volta com Mega Man Battle Network Então, paramos no Fireman, fomos para a escola e depois do professor novo aparecer Houve um ataque da WWE no quadro negro Então a gente tem que acessar e tentar acabar com o vírus que está tentando doutrinar as crianças para serem do mal Ou serem escravos, como o velho burro falou Acho que vou ter que enfrentar o Gurtman antes de poder entrar Eu sei o que você sente realmente, mas é melhor eu me deixar lidar com essa Cheque isso, eu e o Gurtman somos a bomba Dex, eu não acho que você pode fazer isso sozinho Vamos lá, Gurtman, pode ser que você deveria deixar o lã Quieta, estou tentando me concentrar Jackin, Gurtman.exe, vai Aqui esses vírus, venham, ha, ha Oh, ei, ei, o que, ei Pegaram ele Dex, você tem um backup? É só, segura Ah, eu dei um espirro aqui porque... Eu não sei porque se eu ando no sol eu espirro, pô É É, isso é um alívio Ok, lã É, você está animado, mostre-me as suas coisas Oh, não quer que eu mostre as minhas coisas aqui não Lã, por favor Vamos fazer isso, lã Ok, bem, bem, está bem Mega Man, vamos lá Vamos fazer isso Você sabe, eu acho que meio pode ter alguma coisa pra dizer Ah Fala pra gente ir, mas fica atrasando a gente Não seja duro com o Mega Man Ele é um dos seus amigos também Se você quiser, você pode trazer a minha nave Or com você Tenho certeza que ela pode ajudar o Mega Man É, eu consegui o chip pra Mega... pra Roll R Então, aqui o Mega Man é o único que entra em batalha Mas a gente pode usar como ataque os outros... os outros... Reploid? Acho que não é Reploid, acho que é só o robô, né Porque Reploid que eu lembro é o pessoal da série do X Coloque na sua pasta de chip pra usar Roll durante a batalha Estou tomando cuidado aqui Porque o cabo que eu usava no controle Ele, eu acho que deu problema Não sei se ele está funcionando mais Eu peguei outro cabo Só que esse cabo é a metade do tamanho Então tem que ficar com o braço esticado Pra não... Pra ir não desconectar Vamos ver o que a gente pode colocar Eu queria mais estilo Ah, é pronto Acabei de falar, o porco aí desconectou Ah, como eu tenho pouca chance de pegar Eu vou colocar no lugar de uma espada Vai deixar eu entrar Agora Ah, Nett parece um tanto diferente Isso deve ser coisa do WWW Nós temos que consertar Nett mais tarde Primeiro vamos achar o programa Trancando as portas Roger, de novo Roger Desça aqui e você verá a porta trancada Normalmente você pode chegar lá facilmente Mas atualmente Há brechas na network Obrigado pela sua ajuda Outro dia Alguém hackeou o servidor Na área dos professores Se você for para aquele caminho Tome cuidado com o vírus Arrow Ela é ataque? Atinge inimigo e cura algum HP Beleza, mas não diz a distância que ela ataca Ah, esse bosta pulou na hora que ela foi Vem aqui, palhaço Toma Onda de choque L Onda de choque L Onda de choque L Não sei se vale a pena Menos que eles sejam iguais Para fazer sequência Vyron, pega eles! Ah, como ela tinha passado reto Achei que ela pegava todo mundo Ah, cara, eu não estou nem usando o analógico Não sei por que ele está interferindo Parece que você bosta desse fantasminho aqui Ai, ah Ele quer me acertar, então é fácil pegar ele, cara Ah, você quer ir para a tranca? Sim Às vezes o longo caminho é o mais curto Então é por isso que eu fiquei de saco cheio Muito dos negócios é isso aqui A gente correu uma área gigantesca Enfrentando várias batalhas E agora? E assim Não E agora? Mas E aí Tchau, tchau. Tchau. Isso aqui é o passe-cord, ele falou que a gente não vai conseguir abrir a menos que a gente diga a senha, só que o próprio negócio dá a senha, ele falou que é o número de cadeiras na sala 5A, espera aí, eu vou checar, quando você descobrir, aperte o botão L, então eu colocarei o código. Beleza. Tem 9, 339. Aqui é aquela coisa, tem 9 aqui, mas deixa eu checar. Eu acho que vai funcionar, pô. As portas deveriam estar abertas agora, valeu, eu vou levar todo mundo para fora. Por isso que começou a reeducação o programa, acabou com muitos programas por aqui. E olha, ele ainda está aqui. Oh! Tchau. 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 Eu controlo a biblioteca. mas eu tenho você danificado, por favor conserte o dano na network é sério que não tem nenhum desses dois bofs um deles vai ser burro de entrar na minha frente, quer apostar quanto? ah eles ficam fugindo essas porcaria um deles vai pegar ah, o palhaço saiu dali na hora que eu fiz, vai morrer de qualquer jeito já está fazendo pô, a porcaria do controle desconectou e ele é um controle que funciona número de volumes da história do mundo eu preciso achar quantos volumes da história do mundo existem certo, já volto chame quando... tá pronto vou ter que ir para a biblioteca primeiro temos que sair daqui, eu não posso pensar com todo esse barulho vou trabalhar com as trancas, mas deixa o anúncio para mim biblioteca não podemos ir para o primeiro andar não podemos ir para o primeiro andar é uma placa, mas o problema de falas está no PC 30 volumes de história do mundo caramba, tem outra porta tá Ah, nosso canhão melhorado e tá dando 2 de dano agora. É cabra, então. Isso aí é a atualização. Opa, não tem dica? Bem, vamos tentar qualquer coisa. Muito baixo. Muito alto. Muito baixo. Muito alto. Então é 10. O primeiro é um, não é se você tem falhado. Muito alto. Tá bom. Normalmente você pode chegar longe do professor indo, subindo à direita. Mas há várias brechas. Então tá quebrado e a gente tem que pegar o caminho mais longo. Então tá bom. Ah, que bosta! Ah, bem não, ele estava bem na mira. Esse ranking que você ganha aí, tem mais a ver com... Pô, aí vai se foder o número de porta nessa escola, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o número? Eu não posso descer. Bom que eu tenho meu patins, né? Dá para ver que eu estou patinando. Nós podemos ir lá embaixo agora. Ah, então vai dar para contar? Três, quatro, cinco, seis. Seis aqui em cima. E aí, essa porta da escada, ela conta como uma ou conta como duas? Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, se aquela, se a da escada contar como uma, são... São quinze. Vamos tentar quinze. É, quinze. Ela conta como doze. Engraçada. Olha, aqui não é onde eu estava, né? Ah, esses fantasmas são muito chatos, cara Ah, vai, deixa eu catar, cara Não sei se fosse um monte de metano Ah, qual é? Essa aqui era uma arma que acerta vários alvos Por que não pegou nenhum deles? Ah, por que não pegou ele? Eu fiz ele certinho Ah, tá? O que é isso? O que é isso? Se você vai para a sala V, tome cuidado O network está muito instável Eu pensei que a gente estava no mesmo canto Mas não, esse aqui é outro canto Porque esses coelhinhos não estavam lá O que é isso? O que é isso? Esses bichos que eu estou pegando também são... Também são cartas para a gente usar O que é isso? 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 Desculpe O que é isso? 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 Eu sei lá! De novo! Nossa, isso quer dizer que você... Caramba! De novo! De novo! Oh, louco! Só porque eu salvei, aí eu acertei o número! Ah, que gostoso! Ah, que gostoso! Ah, que gostoso! Quanto! Ah, que gostoso! Ah, oi, nossa! Ah, hai! Ah, oi... Ah, oi... O que é bom para mim? Toma, otário! Tem que achar um ID para identificação, posso que a senhorita Mari tem o ID Agora eu tenho que achar o longe dos professores Caramba, esse povo foi doutrinado mesmo? Estou longe dos professores, não é aqui? Ah, agora está liberado Acho que aqui sai da escola Olha quem está amarrada Me ajude! Ajudá-la? Não! Obrigado, não posso acreditar naquele cara Higgsby No ID? Claro! Obrigado por me salvar Tente ajudar todo mundo Tá, e agora? Vamos parar o problema de reputação Tá, mas... E aí? Ah, será que é aqui? O servidor está além da tranca, mas tome cuidado Ok Ah, legal! Outra vez vou ter que adivinhar Caramba! A gente vai, não é aqui Não é aqui Não é aqui Não é aqui Nossa senhora É aqui Não é aqui Não é aqui Não é aqui Ah, já acho que é barulha É aqui É aqui É aqui tá causando problema, é Lekman eu não achei que você chegaria tão longe, é temos que parar o programa de anúncio, rápido mas ser um escravo do WWW é divertido, não é Sr. Higsby? Sim com o meu novo salário do WWW posso comprar muitos chips raros eu sabia, e você se chama professor? É, eu me sinto um pouco mal no início Sr. Higsby? Sim, mas então eu sabia que eu faria qualquer coisa por chips raros nem precisa de chips raros com dinheiro sujo WWW silêncio, agora encare eu não, o número main sem problema, vamos lá Megaman continuo de batalha, executar opa, temos roll vamos atacar de roll roll golpei golpee leencio vó golpee 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.